Olá, bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, que fala sobre a visão da restauração, o qual iremos estudar o livro de Ezequiel. Vamos dar início para começarmos o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, porque neste momento estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa estar abençoando a cada um que está acompanhando, Senhor Deus, neste momento, estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, e procurando aprender mais e mais sobre Ti. Ó Deus, eu te peço humildemente, em nome de Jesus, Amém e Amém. Bem, e vamos dar início com o nosso textuário, que se encontra em Ezequiel 44, 23, que diz E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel 44, 24, continua a visão do futuro templo em Jerusalém, que foi descrito no capítulo anterior. No geral, Ezequiel 44, é um capítulo que enfatiza a importância da santidade e da pureza no serviço do sacerdócio, e as consequências da desobediência e negligência dos deveres. O capítulo também fornece um vislumbre dos futuros sacerdotes fiéis, que ministrarão perante o Senhor no templo, e a honra e a glória que serão dadas a Deus por meio de seus serviços. Bem, ao chegar à última parte do livro das profecias de Ezequiel, podemos perceber que dois aspectos principais dominaram a mensagem do profeta e sacerdote, os quais podem ser resumidos nas frases, Deus destruirá e Deus reconstruirá. Vamos para o tópico, a visão e a glória do tempo reconstruído após a restauração. Bem, tendo constatada a queda ao final de Jerusalém, conforme anunciada por profetas de Deus, Ezequiel foi encarregado da missão de anunciar um novo momento para a nação escolhida. Um tempo de restauração. Com detalhes e minúcias, o Senhor mostrou ao profeta o templo que seria restaurado, onde pode ser constatado lá em Ezequiel, capítulo 41, versículo 1. Deus havia dado aos antigos as descrições e medidas para a construção do tabernáculo no deserto, onde ele haveria de colocar sua glória. O mesmo Deus estava dando, por meio do profeta Ezequiel, o detalhamento da construção do templo perfeito. Ali seria um lugar santo, separado para o ofício, onde se colocariam as coisas santas, no local sagrado. Podemos também vê-la em Ezequiel 42, 13. Em resumo, Ezequiel 42, 13, destaca a importância da santidade e da separação no serviço do Senhor. Os locais mencionados eram destinados por um propósito específico. E isso nos lembra que devemos separar as coisas para o Senhor e tratá-las com respeito e reverência. No início da sua missão, Ezequiel tinha visto a glória do Senhor, deixando o templo e acompanhando o povo no cativeiro, na queda. Deus não abandonaria seu povo. Então, nesse momento de restauração, ele estava vendo a glória de Deus de Israel vindo do Oriente, que pode ser também constelar em Ezequiel 43, 2. Em meio a tal visão gloriosa do Senhor, se movendo para estar com o seu povo e voltando para trazer restauração, só restou ao profeta duas atitudes. Cair com o rosto em terra numa atitude de quê? De adoração e repetir que a glória do Senhor encheu o templo. Está em Ezequiel 43, versículo 5. Portanto, Ezequiel 43, 1 a 5, apresenta uma visão surpreendente de Deus, retornando à nação de Israel. Esta visão de Deus retornando ao templo é uma manifestação da fidelidade de Deus e misericórdia divina. Apesar da infidelidade e dos pecados do povo de Israel, Deus não abandona a sua aliança e promete restaurar a sua presença entre eles. A visão de Ezequiel aponta para a importância da adoração no templo. Amados, como tem sido a nossa adoração no templo, na casa do Senhor? O templo é o lugar escolhido por Deus para habitar no meio do seu povo. E a adoração no templo é uma expressão de devoção e obediência dos filhos de Israel a Deus. Amados, estamos adorando a Deus no lugar escolhido com devoção e obediência? Surge uma nova ordem nacional. Ela seria um novo tópico do nosso estudo. E, tendo contemplado o templo restaurado e o descrito em detalhes, e principalmente tendo se submetido em adoração, Ezequiel passou a ouvir a voz que lhe dava novas instruções. E essas novas instruções deveriam ser estabelecidas e tudo haveria de começar com o reconhecimento de que aquele lugar estabelecido para adoração também seria o lugar onde o Senhor estava colocando a planta dos seus pés e colocando o seu trono, Ezequiel 43, 7. Neste lugar seria a habitação de Deus. E também, neste lugar, no topo do monte, a lei do templo estava sendo promulgada. Por isso, Ezequiel foi instruído a escrever a vista do povo para que guardassem a lei e a todas as suas formas e a todas as suas normas. E as cumprissem, Ezequiel 43, 11. Ezequiel 43, 9 diz, Agora lancem eles para fora, para longe de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis. E habitarei no meio deles para sempre. O que quer dizer isso? O povo havia sido punido por causa de suas decisões erradas e ter abandonado a aliança com o Senhor. Portanto, a lei da terra, restaurada, baseada na presença divina, no santuário, determinava que aquelas abominações fossem o quê? Rejeitadas, né? Fossem o quê? Lançadas para longe, para bem longe. Ezequiel apresenta a promessa divina da presença de Deus no templo como testemunho da sua o quê? Fidelidade, amor e graça para com seu povo. Amados, a visão da restauração dada a Ezequiel aponta que o lugar de adoração também é lugar onde o Senhor exige que tenhamos um comportamento restaurado e santificado. As normas da adoração restaurado, em outro tópico, compreendam as determinações e a adoração deveria acontecer com ofertas, sem defeito, conforme Ezequiel 43, 22, que diz. O ritual de consagração aponta para a obra redentora, de Cristo, que purifica e santifica o seu povo. Então, a santidade de Deus é alcançada por meio da purificação e separação que é obtida por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus exige que apenas o melhor de cada adorador lhe seja entregue, assim como ele pessoalmente se colocou à disposição para dar o melhor para seu povo. Também, que essa nova adoração deveria ser preparada a cada dia, conforme Ezequiel 43, 25. O serviço ao Senhor deve ser um compromisso a ser exercido todo dia na vida do fiel como compromisso cotidiano refeito. E finalizando, lá em Ezequiel 47, começa com a descrição do rio da vida que flui do tempo em Jerusalém durante o período do milênio. O capítulo inicia com a visão de Ezequiel de água saindo do templo, fluindo para o leste e depois para o sul do altar. O texto destaca que a água flui diretamente da presença de Deus. A descrição detalhada do fluxo da água mostra que ele se torna cada vez mais profundo, à medida que se afasta do templo, alcançando a altura de um rio que não se pode atravessar a perna. O Senhor, Deus, faz uma revelação profunda a Ezequiel. As águas vindas do templo são águas especiais. Por onde quer que elas passem, há vida, cura, restauração e abundância. Portanto, amados, foi longo e penoso o caminho percorrido, mas Jerusalém foi purificada de todas as suas iniquidades e nela poderia habitar perpétuamente o trono do Senhor. O templo, a ordem social e moral foram restaurados. E no fim, o que prevaleceu foi a glória e a presença do Senhor. Amados, que a visão de Ezequiel nos inspire buscar a vontade de Deus em nossas vidas, seguindo as leis e regulamentos que ele estabeleceu, que possamos entrar no templo purificados e santificados para adorar ao Senhor. Que possamos nos analisar e pensar de que maneira estamos adorando ao Senhor no seu tempo. que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém.